Estava na sala e começavam a perguntar a toda a gente o que é que é que acha quando tu és grande. Pessoal astronauta, jogador da vóley, o streamer. E na altura toda a gente não gozava comigo tipo... Streamer? Que aí? Streamer? E agora eu estou aqui. Esse cara foi o único que realizei o sonho. Keep your standards low. Estão a ver? E depois conseguem realizar os vossos sonhos. Aqui vamos. Muito parabéns por ter escravado esse sonho. Obrigado, meu. Que saudades. Boas, Ennis. Como é que é, meu menino? Já estão a arder. É verdade. Os rinos já estão, olha. Sim. E diga-se de passagem que... Para um edifício que está em chamas. Chamar o bombeiro Sinepi. Parece-me... Parece-me estar a meter mais lenha na fogueira. Mas, olha. Gosto muito do Sinepi. Gosto muito dos Rino. Oxalá que eu esteja errado, ok? Oxalá. Já dizia aquela música, mano. Oxalá. Oxalá. Crazy Whopper. Ah, isso não é comigo. Perguntem diretamente ao GK. E taguem o gajo no chat, meu. Oxalá. Pá! Stop playing my mind shot agora! Stop playing my mind shot agora! Foda-se, meu. Stop playing my mind, man! Obrigado, amigo Chora. Muito obrigado do fundo do coração, meu bem. És grande, irmãozinho. E já sabem, toda a gente agradeceria ao Chora, caralho, pelos chumos de oferta. Sermi... Olha o Sarmiento. Sarmiento e Juba Gordo. Oh, meu Deus. Calhou as pessoas certas. E depois também calhou o Peter Chappas, o Tiger e o Super Mike. Pronto, também calhou eles. Mas, mano. Obrigadão ao Chora agora. Estamos juntos, pessoal. Muito obrigado a todos, meu. Fisqueira boas, meu rei. Estava a entrar uma fota com o rapaz do meu grupo que não conhecia. Oh, mano. Ele é fredio, mano. Mas há... Quem tenha... Ele é Tina, boy. Ele faz Tina, dance. Olha o Ricas! O Ricas também deu sub! Obrigado, Ricas! Estamos juntos, meu menino! Dance, lenha! Eu fico um cigarro, mano. Obrigado, meu. Papá, as pessoas que fumam, mano, é hora de cigarro. Quem não fumar, começa agora mesmo, pessoal. Vamos embora, meu. Por um mundo melhor. Para tirar a senha, montei a tua cadela. Por isso que ela agora está a preenha. Agora racha o pulso e... Dance, lenha! Tu não tens trip. Mas há... Quem tenha... Ele é Tina, boy. 200 wins, nunca acreditei. Little half! Não! Fala aí quem é o calvo! Olha, agora essa é a versão diferente. What? Boa, Char Santos! Como é que é, mano? Rapazes, olha. E digo aqui... Ricas, obrigado ao meu menino. Já tinha agradecido antes, porque vim no chat. Muito obrigado, foi do coração, pelo teu sub. Chora! Obrigado, foi do coração, pelos 10 subs oferecidos hoje, mano. E por tudo. Por todo o conteúdo que te personaste no mês passado. E todos, não é? Obrigado, mano. Do coração. Volte aí a fazer um disclaimer. Hoje não há gameplay, ok? Quer dizer... SES. Se eu for jogar um jogo de browser aí com os meus faixos preferidos. Isso já é outra coisa. Tipo aí um... Cookie Games Online. Tipo, jogo da bolacha em português. Boas, gratidão a ser assustado na Steam. Para o mundo manda no profile. Ponto exclamação no Discord. Bigodes e manda as possibilidades de assinaturas. Quem é o calvo? Deducto. Esquece isso. Vou ver agora este resumo. Oh, Chora agora. Mais um, mano. Obrigado, mano. Do fundo do coração, mano. Isto é ok, não é? Ok, sonata. Ai, veja aí. Eu estava fora do jogo. Já é público. É verdade, pessoal. Eu vou jogar a MLP. É verdade. Eu anunciei isso no último live stream. Eu, Rui Pinto, vou jogar a MLP a próxima season. E esperem um line-up daqueles. Que é assim. Querem peso? Tomem peso. Otários. Eu, meu tropa, estamos fortes. Armários. Vocês, para nós, dizei quantos sois. Quantos. E eu e minha equipa, nós aqui só somos 5. É mesmo assim, arrebentamos com quem banha. Espero que caia no grupo da Fora do Bim para continuar a 100% vindo de rede. É verdade. Eu estou 3 de 3 quando está a Fora do Bim. Vamos. Vamos por mais. Vamos por mais, pessoal. Vamos por mais. Ele não está fora de jogo, mano. Ele inventou toda uma nova maneira de jogar futebol, mano. O pessoal que é lá das Américas, realmente, quando vem jogar futebol, o soccer, não é? Quando vem jogar soccer, realmente não entendo bem esta lei do Fora do Jogo, meu. Eles não conseguem entender muito bem. Não, não é lance-favar. Não vou ativar o modo bar para isto. Isto é... Olha, já dizia o injúrado, ok? E ele ainda não o percebeu hoje, mas eu vou fazer uma menção a ele, que é... Esta aqui até um cego conseguia ver. Esta aqui até um cego, não? Acho que me jura que nesta aqui podia aplicar da... Até o cego conseguia ver, ou não? O Speed Pen jogou uma balançada e eu lembro-me. Mas a cena é que o Kai, tipo, notas que ele não é dotado da bola, mas meteu a puta lá adentro. Uh! Este é o golo do... Olha, este é bem no Twitter. Mano, este golo é muito esquisito, mano. Por que é que o defesa está aí com as mãos à bola, mano? Eu não consegui perceber, mano. Tipo, faz muita confusão o que é que possa ter passado na cabeça do indivíduo que está ali a fazer de central, digo eu. Ia fazer homerun? Mas isto não é beisebol? Olha, e o que é isto, mano? Pensava que era a minha cabeça. Há tuas pagas essa merda? Pois. Não, eu não percebi, mano. Aqui a ordem de ideias praticada, mas... Ah, mano, é o que é? Olhar para o Reds, não, mas o Reds já sabia que era o XQC, não estava à espera de uma grande performance dele. Aliás, ele conseguia bater os pontapéis de baliza, ou chamava o chamado auxiliador de pontapé de baliza? Como é que o Xidemen não batem? Que grandes reis. Ah, mano, olha, diga-te já. O Xidemen é daqueles que não batem porque reambientam-se constantemente, bro. Tipo, não... Ah pá, já, mastigam algum conteúdo, mas fazem a merda dos mesmos fichos. Eu... É daqueles grupos que, pá, percebes porque é que eles bateram e continuam a bater. Eu, pelo menos, dou massive respect. Guys, put me in the next Xidemen match, ok? Eu jogo profissionalmente... Ah, infelizmente, eu fico injurado no meu chão. Otherwise, eu estaria, tipo, perto do Bruno Alves, Hugo Almeida, algo assim, ok? Mas o meu chão se rompiu na época, mas eu posso fazer o XRT match, ok? Obrigado por ouvir, galera. Não tens mais de um milhão de seguidores no Instagram? Ah, é preciso. Ah, então, é isso, mas é isso. Olha, nós é que se a barreira é de seguidores no Instagram, não há barreira, mano. É só isso que tens que saber, mano. Claro, Tiger, claro. Isso não te preocupes, mano. É, eu não percebi este gol, mano. Mas sim, o posicionamento do XQC de estar ali a defender o poste, também é um bocado duvidoso. Tenha um treinador e tudo. Era o Beckham. Mais um tiro, ó Xora, tu estás parvo, mano. Tu estás mesmo a gozar com o pessoal que trabalha nas grutas, mano. Para com isso, meu. Foda-se lá para o pessoal que trabalha nas grutas, mano. E o juiz dava vantagem a maniar. Depois sem crema. Ele enganou-se, o dos postes. Obrigado, ó Xora. Muito obrigado, meu rei. Para vocês iam subir ao grande Sersant... Grande? Ó Sersantos. Pronto. Desculpem aí, pessoal. Às vezes... Eu hoje... Olha. Hoje é dia de ressaca e muitas poucas horas de sono, ok? É só isso. Mas desculpem qualquer coisa, ok? Mais um do Chris MD, não é? Ele todos os anos faz o gosto ao pé. O Speed é que não conseguiu. Não conseguiu. Folhou penaltis. Não foi o White Knight. Foi fixe, mano. É, ó Franky. Passaste-te agora, mano. Olha, ó Sersantos, não tem nada a ver com o que o Franky escreveu, mano. É verdade o Chris MD, é verdade, mano. Só que é muito pequeno, mano. Não dá match com os meus standards. Não é o que eu estou a procurar. Sim, isto no fundo é só meter a bola para a baliza que é golo. Porque ali o guarda-redes não oferece qualquer tipo de... Aliás, o guarda-redes fez-te a Remy, mano. Que é... Sofre golo e fica ali... Deitado, pronto. Peixe. Estava confortável, não é? Aí vai fazer o protesto do Paulinho. Paulinho International, Worldwide. A relba dessa, enfim... Olha, não está fora de jogo, não está. Esqueci, o homem é um palito. Ah, mano, é o... É o chamado humilde de desnutrido. Eu prefiro ser gordo que desnutrido. Se tivesse de escolher uma. E aí, caralho... E aí, foi traído. Coitado, foi traído pela defesa. Tu venceste a anorexia, é verdade, amor. Eu venci a anorexia. Ter uma menina e a equipa em batalta. Ah pá, eu acho... Que no... 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 No computo geral, a equipa do... Do Shideman até tem... Bons jogadores, não é? Tipo, pessoal que consegue... Consegue... Com alguma destreza, manusear com os pés. Penusear a bola. Tô, a ver. Só não me venceu a obesidade. Calma. E é vende... E não é vendeu, é venceu. Mas eu percebi, mano. Mas aprenda a escrever, mano. Por favor. Somos a ver o nível de merda. Uma é menos que a outra. Sim. Sim, sim, sim. Olha para isto. É... É... Partiu-lhe os rins. Partiu-lhe os rins. Eixa-se. Olha, o defesador vai a festejar, mano. Vai dar a golo. É só acertar na baliza que é golo. Já está a celebrar, mano. Harry Maguire! Foi buscar o pão? Isto é o irmão do QSA, está a jogar o óculos de ir à piscina, porquê? Tudo bem amigo brioso e tudo? Como é que estás rei? É o Manny! A objetiva de óculos? Sim. Ento precisado, óculos ia jogar com uns de marinheiro. Acho que há outro tipo de óculos para se jogar à bola. Pelo menos eu lembro daí do Davis, um grande jogador com uma péssima audição, com uma péssima visão. Cabeça de ovo. Ei! Ei! Ui, peraí. Eu perdi este trick. Olha o tamanho da batota, mano. E até me admira. Esta é daquelas que admira, porque este é o mesmo que quando a bola foi pelo chão, ele foi com as mãos. E agora o Mini Mincer faz este tipo de brincadeira e ele acaba por não querer usar a sua mão. Opa, é um... É um dado curioso, mano. Estás só bem tranquilo, é o que importa, bro. E se é pulgar, estás bem-me cortado. Olha! Não! O XQC foi... O XQC foi... Estava... Ih, esquece, mano. Olha, esta é a representação portuguesa no jogo da caridade do Seed Man, porque... Isto tem um toque de Vittorio Cardinali, mano. Do circo português, mano. Que grande palhaço que está ali na baliza, mano. Foda-se, mano. Que há puta de palhaço do caralho. Ai, Jesus. Deve ter picos à bola. Impensável, sim. É o David Beckham, é o treinador, mano. Eu não sabia que ele estava com o Seed Man. Pelo menos tentou. Não acredito que aquilo seja considerado tentar. E o Speed, que mandou logo uma carreirada... Uma carrinhada aí no Mr. Beast. E o Mr. Beast disse que acordou com duas no joelho no dia a seguir. Passa a bola, meu. Não é nada. Então isto é o penalti em que o Speed vai falhar, não é? Isto é legal. A nova lei da FIFA diz que não se pode estar a fazer danças da Macumba na baliza. É, da técnica. Faltou foi chutar a baliza, mano. O que é que o Speed tenta fazer, mano? O que é que o Speed tenta fazer, mano? O que é que o Speed tenta fazer, mano? Chegou a higienão! Não tinha ensinado a aolar ela de pegar uma plena! O que é que o Henrique não sabia? O que é que o respeito aqui? Ped Bouman! Quando as putas vão... Por acaso esta até foi colocada, mas quando as putas vão à baliza é sempre golo, mano. A não ser que seja penalti do Speed. O KSI teve que ir para a baliza para não se alinjar para combate. Mas houve combate no campo, Franky. Houve combate no campo. Eu vi um vídeo, espero que esteja aqui nos highlights. Ou isto é só highlights tipo de futebol. E ele está a ser entrevistado. Sofreu o golo e está a ser entrevistado, mano. Isto devia de ser assim na Liga Portuguesa também. Isto era demais mesmo. Olha. 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 Boa. Speed falha mais uma, mano. Olha, 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 olha. Que dois reis. Que pera. Isto é do golo. O que é isto, mano? Está a chorar o Speed já. E a Ua, a Rua Barrena, a ser entrevistada, não sei aquele penalti no estado do Dragão e uma cacolidora já vai chamar-lhe nomes de fundo. Não, é só depois da penalti. Eita puta. Eu não percebo. A bola... O guarda-rela deve estar defendendo sem mãos. Deve ser tipo um challenge. Não, é só antes. Ah, ah. Golo. Ei, foi porco, mano. Espera aí, ele ofendeu? Ah. Ei, não deram o golo ao Vic, mano. Foda-se, filhos da puta, mano. Cornos do caralho, mano. Ui. Uuuuui. Foi o golo de forma? Onde estão as linhas? Isto foi validado? Não deve sair à rua. Por acaso, foi sair ontem, anteontem, mano. E foi mesmo muito fixe, mano. Foi uma sensação... Faz tuas linhas. Mano, isto parece-me um fora de jogo, mano. Imagina, o Vicstar, não é? Está fora da equação porque nem se faz o lance. Mas aqui... E isto está atrás disto. Por cima tem bota grande, que é tamanho 43 pelo menos. Isto é fora de jogo. Claro. Eu não sei como é que isto passou. Vou usar as linhas do teu cabelo. Ok, mano. Eu tenho bastante cabelo aqui atrás, mano. Não sei do que é que falas. Aliás, agora quando vou tomar banho, é... Ponho o gelo de banho aqui, não é? O gelo de banho não. O linic, a anticaspa aqui. Só na parte de trás. Começa a escorrer, mano. É tranquilo mesmo. Tipo... Ponho só um bocadito. Pô. Passa aqui atrás. Tranquilo. Sai do banho. Gastas menos. Story. Podia que não falasses aqui no chat, mano. Nestes dias de luto, ok? Porque olha... Isto é culpa tua, mano. Tipo, não é 100% tua. E também tua, arroz doce. Vocês têm uma grande... Sim, do gelo. Principalmente, sim. Eu disse que a culpa... Tens alguma culpa no cartório porque o convidaste, ok? Porque sim, a culpa foi claramente do gelo que veio trollar os jogos. É uma puta de uma palhaçada do caralho. Mas, no fundo... Nós já discutimos isto no off story. Não sei o que é que estás aqui a tentar lavar a roupa suja. Pronto. E agora chegou a SHR. Meu Deus. Parem com isso. A sério. O sol já passou. Olha, olha. Agora... Olhem lá. Olhem lá uma cena. Não se vai estar agora a discutir de quem é que foi a culpa. Porque... A merda já está feita, ok? Portanto, escusam de estar aí agora com merda. Se a culpa foi mais tua do que a minha. Acabou-se para mim. Isso agora para mim acabou-se. A sério. Parem com isso. A sério, no chat. A culpa não era toda tóxica. Depende do ponto de vista. Posso mesmo arrumar 200 de novo sem 200 cervejas de uma hora. Pai, ima. Oh! O que é o off story do Manny aí? Eu acho que é o off story. Pode ser. Podemos ir para o VAR? Temos o VAR? Não sei. O Danny Aarons. O que ele tem no seu locker? Oh, eles teriam que blarear se tivéssemos, mas... Vamos lá. Mas está um gajo a jogar com o número zero, mano. DJ! Speed has done everything but a score. Que a puta! Ele entrou mesmo com tudo, mano. Isto é um gajo que está cheio de raiva, mano. DJ! Oh! Speed has done everything but a score. Que a puta, velho. O Speed no que toca aí aos carrinhos, o gajo é fudido, mano. We're good! Here we go. Chunks. Look at these skills from the man. This man, this other time, tem zero piada. Na tua opinião? Na tua opinião, mano. O que é que queres que eu te diga, mano? Ui! 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 O homem que está a defender as bolas com a mão. É... É como ver o Ben Foster em Wrexham. Eu não gosto de ver o Nico Omelan em Wrexham. Mas foi igual ou... Não? Mais um lance a pedido de barba. Mais um lance a pedido de barba. Não foi a cita com a mão? Pois não, mas tinha um gorro vermelho. Não. É um gol! Não! Isso não é um gol! Não! Isso não é um gol! Isso não é um gol! O que é que ele faz a querer é gay também? Boas, Duarte! Tudo bem, mano? Obrigado amigo, obro Lidl. Pois, eu também não percebi. É que imagina, para além dos guarda-redes serem um desastre utilizar o seu jogo de mãos, ainda utilizam o jogo de mãos em prol da equipa adversária. O pouco jogo de mãos que têm utilizam para favorecer a equipa adversária. Uh, golaço. Oh! Ué, já se redimiu daquele golo. Queres falar, tira a senha, monta aí a tua cadela, por isso que ela agora tá pra ganhar. Agora rai-spussy. Dantes lenha lenha, tu não tens dripe, mas há quem tenha. Ele é Tina boy, ele faz Tina dance. Amigo! Duarte! Obrigado aí pelo teu subo. Meu menino, dois maisinhos. Estamos juntos. T conqueram muitos, meu mano. Um grande abraço, mano. E diverte-te muito, mano. Neste mês de Setembro, mano. Diverte, mano. Visa confiança e entido. Perderes o desafio? Não. Boas Calvão. Desculpa não aparecer aqui a lá trabalhar. Também não tenho feito lives, amigo Mendes. Portanto, estás completamente... Desculpado, mano. Campeonato Thought. Teria mais relação com os colegaativos de Portugal. Acho que não. Ou pensei em fazer o corte. Mano, eu já disse. Quem quiser fazer, depois que me taga aí no Instagram, eu vou começar uma trend. Eu quando era abordado na noite branca, aí diziam-me Ah, o penteado é esse, és um monte de merda, vai-te tratar, filho da puta gordo. E eu só dizia, tipo, vocês estão-me a ver a mim este ano com o penteado. Sou o único. Para o ano vão estar todos com este penteado e eu não vou estar a usar. Porque o Mito queria o Espírito. Queres para lá de tirar a senha? Montei a tua cadela. Por isso que ela agora está a pranhar. Agora arraigou-se. Dantes, lenha. Tu não tens de rir. Mábrito, como o primezinho, 16 meses, mano. Amigo, Mábrito, 16 bocinhos, mano. Estamos juntos e os vamos achar também. Por isso que ela agora está a pranhar. Agora arraigou-se. Dantes, lenha. Mas há quem tenha. O penteado é parecido com o que é essa, aí? Acho que não tem nada a ver, mano. Sou de seguir? What the fuck? O que é que é isso que está a 6-4, mano? O que é que é isso que está a 6-4, mano? Está tudo a ser. Falei-te, como é que estás? Tem gente a ver o que é que é fazer esse corte? Não, não há. A culpa foi somente minha, mano. Olha, mano. Eu fiz como... Olha, fiz já a Tuga, não é? Como os Tugas fazem, mano. É deixar tudo para o fim, mano. E fodi-me, mano. É como os Tugas, mano. Os Tugas é que fazem isso todos. E ele tirou-a do cu, do olhinho mesmo, que eu não estou a perceber onde é que... Se o resto tinha bolsos, mano. Melhor agora? Ah, pá, a sério, mano. Portanto já vem a minha live, não é? Ui. Que grande golo, mano? Também, quem chuta a bola para o mobilizamento em que está o XQC já vai extra confiante. Está-se com a lâmpada ligada. Sim, sim. Agora tem aqui um amoled na minha cabeça, mano. Fica-me mais fácil, mano. A minha cabeça agora está tipo painel solar. Imagina, agora saia de casa. Maiorita. Depois vem para o quarto e está sempre luz, mano. Fica a carregar, mano. Ele não vai defender uma. Faltam 10 minutos. Queres falar? Tira a senha. Monta aí a tua cadela. Mas que é grande a golo, mano. Agora arrasco-se. Dantes de lenha. Tu não tens drip. Mas há quem tenha. Ele é Tina Boy. Uh, ele faz Tina Dance. Mikes! Olá, Rui Pinto. Calvo, mais bonito da Tuga. Ok. Olha, que há muitos, mano. Não estás a dizer isso? Olha, calvos há muitos, mano. Obrigado, mano. Como te encontras nestes últimos dias de... Como te encontras nestes últimos dias de 10 de setembro? O que? É verdade. Já só faltam 4 der-se... Não? Der-se de setembro só. Últimos dias. Abraço, mano. Obrigado pelo sub, bro. O que? É, não percebo nada. Vocês dizem, às vezes... Olha o Ronaldo! Ui! O Speed ficou fulo, mano. E o Speed ficou fulo, mano. E o Speed... O Speed é o gajo que faz a assistência. E... O Speed, o Speed, olha... Está fudido. O Speed está fulo, mano. Como te encontras... Ah, os minutos! Ah, mano, estou fixe, mano. Olha, estou de ressaca. Estou cansado, mano. Mas estou aí, mano. Com a minha família, mano. A minha verdadeira família. A família que eu nunca tive, mano. Obrigado a todos. Estou aí, meu. A sério, meu. Amo os tantos. Olha, 69 contra 69, mano. A minha não leste tu. E aí, pô, já é. Não li a tua mensagem. Amo-te para sempre. Quora, quando. De novo no Counter Strike. Não daqui uns dias, mano. Daqui a uns dias. Não li, mano. Olha, por acaso, falhou-me. Como nunca ninguém escreve. Eu esqueço-me que as pessoas escrevem, mano. Estive mal, mano. Olha, bem lembrado, João Machado. Peço desculpa, mano. Ok, porque fica até uma semaninha sem live. Porquê que eu fiquei uma semaninha sem fazer live? Ah, mano, para... Para... Recarregar energias. Tu tens de arrastar o ABS Se tu tens de arrastar o segundo município, estou fodido para leres? Sim. Sim. E digo já que aqui a saga... Não sei se dá para ver. Deve dar. Aqui a saga do piroco, mano. O piroco aqui, não é? Ok. Está aqui um homem. A saga aqui do homem a mijar está a ficar cada vez mais evoluída, mano. Sim, sim. O homem ainda a mijar. Não é a ptinoa que é piroco, meu. Ninguém te chamou, mano. Tipo, eu não percebo, mano. Como é que isto aconteceu? Eu também não quero mexer muito. Deixa o tá, mano. E desde que eu não me mijo para a cara? Deste como o pau não é cra... Não. Não, não, não. Não fiz isso. Até porque o meu pau não é super pontiagudo. É muito grosso, muito grosso. Não fazia uma moça tão pequenininha. O que é que o guarda este está no ataque? O que é que é offside? Espera aí. Deixa-me rever este momento. Primeiro está o guarda-retas aqui, não é? Como é que é fora de jogo? Ele não deve estar a perceber nada, mano. Hoje que há algum time contigo sempre acreditei em ti. Que se foda, Mendes, que se foda. Estamos aí na minha mão, meu menino, sem cabelo, mas estamos cá, mano. Isto está, isto está mesmo, soccer. Ela sabe que é o calvo, né? Diz aí quem é o calvo, né? Diz aí quem é o calvo. Kiko, ora pelo teu follow. Boa, hoje, Rui, com a opinião sobre a crise económica da Bosnia em 1956. Pá, foram períodos muito difíceis por parte aí dos bosneicos. Mano, mas com a força da amizade e o poder da amizade, acredito que toda a gente consiga sair dos buracos em que estão inseridos. E foi isso que fez a Bosnia conseguir sair do poço em que estava inserido. Eu não percebo. Eu não percebo como é que este jogo está tão equilibrado em termos de score, mano. Boa, Snowy. Mano, tu hoje estavas aí a dizer no vídeo do YouTube, mano, que podia ter pedido uma foto a tua, mano. Mas não é assim que funciona, mano, porque não foi que fiz o vídeo, mano. Estamos juntos, ao menos. Estamos juntos, ao menos. Obrigado por ter subido aí no canal, meu rei. Estamos juntos, meu menino. Ui. Não assinou o teu perfil, nem o teu, nem de ninguém, amigo. Está tudo por assinar. Encontro-me bem, Snowy cansado, mano. E de ressaca, mas estamos aí. Olha, bom vídeo.